O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. O Ministério da Educação divulgou na manhã desta segunda-feira o resultado do primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada de 2016. Os aprovados podem se inscrever na sexta-feira, 22, na segunda, 25 e na terça, 26 de janeiro. De acordo com a Lei nº 12.711, de 2012, que trata das cotas, até o fim de 2016, as universidades federais terão que destinar 50% das vagas aos alunos de escolas públicas. Dessas, metade vai para estudantes de baixa renda e outra metade para os autodeclarados negros ou indígenas. De acordo com as regras do Sertame, o Sisu usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio para selecionar candidatos a instituições públicas de educação superior em todo o país. Alunos não classificados poderão participar da lista de espera, que está aberta e vai até o dia 29 deste mês. O Prouni também tem as inscrições abertas até às 23h59min desta sexta-feira, 22 de janeiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri